Tu é doido, meus amigos! Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui, né? Já. Eu sou o Luciano. E eu sou a Luciene. E nós somos o canal do Está Bom, tá? A gente mora numa Kombi que está bem ali atrás. E galera, a gente tá começando esse vídeo do futuro, tá? Mas a gente chegou aqui, cara, num lugar, tipo assim, maravilhoso, pura natureza. Mas até chegar aqui, galera, a gente passou por um sufoco sinistro. E a gente vai voltar pra vocês verem agora. É isso aí! Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, galera, acabamos de acordar aqui no posto de gasolina, tá? Vou sentar ali escovando os dentes. Ó, já foram embora a maioria dos dormiões. E vamos relatar aqui pra vocês um pouco sobre essa nossa noite em posto de gasolina. Já tinha um tempinho que a gente não dormia em posto de gasolina, certo? Olha a nossa vista aqui atrás. Como é que foi? Dormimos de frente pra floresta amazônica. Tá vendo aí? O cachorro chorou pra vir pra cama às 5 horas da manhã, mas eu não deixei. Porque senão ele não deixou a gente dormir. Dizendo a Luciana que eu subi ele pra cama às 7 horas da manhã. Agora são 8h50 já. Então, amigos, essa primeira noite, novamente no posto, foi complicado porque a gente dormiu lá de um caminhão que o bicho era barulhento. Ele ficou a noite inteira barulhando, de manhã cedo e tal. E saiu tarde, o bicho só saiu tarde. Ele não saiu cedão igual os caminhões, não. Acabou de sair, né? Acabou de sair, tem pouco tempo. Tem nenhuma hora que ele saiu. E dormiu mal, meus amigos. Temperatura em Moçoró. 28 graus, meus amigos. São 9 horas da manhã. É, mas eu não tô sentindo esses 28 graus, não. Até que tá fresquinho o dia. Não sei se é porque a gente tá bem na sombra. O sol já nasceu. Mas eu não sei se é porque a gente tá na sombra e tamo perto ali daquelas arvorezinhas ali. Não sei se tem um riozinho ali. Mas eu não tô sentindo esses 28 graus ainda, não. Até que tá fresquinho. Quem nunca viu essa série aí, desculpa, mas tá perdendo. Então, meus amigos, vamos lá em começar nosso dia. Já fizemos o que tínhamos de fazer, basicamente. A Luciane já arrumou ali a parte da cozinha. Agora eu vou dar uma organizada aqui na cabine. Por quê? Porque a cabine fica cheia de tralha. A gente já desapegou, cara, de metade das nossas tralhas. Mas ainda assim temos muita tralha. E eu sonho com um dia... A Luciane não sonha com esse dia, mas eu sonho com um dia em que a gente não vai ter nenhuma tralha. A gente vai simplesmente poder sair da casa e ir pra cabine sem ter que desmontar. E você vai pegar... Você vai quebrar a mesa? Você vai jogar fora as cadeiras? É isso que você vai fazer? Tá vendo? Por isso que a Luciane não sonha com esse dia. Eu sonho com esse dia. Ai! O cachorro ficou na cadeirinha nova dele. Tá estranhando a cadeirinha nova dele. Ele nunca tinha ficado aí. Mas ele é muito lindo, cara. Esse cachorro aí, ó. Ele é muito obediente. Eu coloco ele nessa cadeira e eu posso deixar ele três dias aí nessa cadeira que ele não sai. Isso é um cachorro obediente. Nossa lona aqui na frente, né? A gente não tava colocando a lona na frente, não. Mas no posto aqui eu preferi colocar a lona na frente, sabe? A minha ideia com essa lona... Porque olha só, essa lona é muito feia. Tá entendendo? Essa lona é muito feia. O pessoal bota aquele negócio bonitinho assim que tem uns olhinhos, uns bonitinhos, sabe? E eu gosto dessa lona aqui porque ela é muito feia, cara. E aí o que que acontece? Quando eu coloco essa lona muito feia, eu penso o seguinte. Gente, se alguém que tiver saído de casa pra fazer o mal chegar e ver essa lona feia aqui na Kombi vai falar, é, deve ser algum morador de rua, algum hippie, sei lá que cara que eles vão pensar. Mas aí eu penso, penso assim, entendeu? Porque olha só, se a Kombi toda bonitinha, toda maravilhosinha, né? E alguém saiu de casa pra fazer o mal, tem mais chances, né? De eu virar um alvo. Então se a Kombi tá meia... Meia feinha, diminui as chances. É o que eu penso, né, meus amigos? Não sei se é a verdade, mas é o que eu penso. Tá chegando mais caminhão aí, ó. Segura aqui, princesa. Nosso banheiro... Nosso banheiro é mais ou menos. Já tá rasgando, já. Nosso banheiro já está rasgando, gente. Depois a gente mostra pra vocês onde que rasga. E poucas vezes que a gente já usou, tá? Não adianta, galera. A gente comprou o fuleiro, né, e tem que arcar com as consequências. Só que vamos ver até onde vai, né? O outro rasgou rápido e a gente foi usando por um tempão, acho que quase um ano a gente usou ele. Todo lascado. Mas... Não adianta, não tinha cartão de crédito pra poder passar o mais caro, né, que era 800 reais, o da Quechua. Eu tinha só 200 contos, foi o que deu pra comprar esse aqui, fuleiro mesmo. Hã? É, nós estamos vindo de Brasília. Brasília. Mas já tem um tempo já que a gente saiu de lá. Mais de um... Quase um ano já que nós saímos de lá. É igual a nossa. A nossa é dessa daí também. Lá nós temos uma dessa aí. Tem? É, só que a nossa é da resfriar. Essa aí é boa também. Econômica que só. Essa aí ela é 12 e 24, né? É isso mesmo. E bateria? Quanto que é as baterias que tu tem? Ah, só tem uma só. É? De quanto que é? 150. 50. Tá bom, né? Graças a Deus... Mas se botasse mais um aí ficava só ouro, né? É, eu quero botar. É. Lá nós temos 230. Temos duas de 115. Mas é porque ali é uma casa, né? Nós temos tudo ali. Ah, torneira, geladeira, luz lá dentro. Tem tudo. Entendeu? É. Eu vim lá nisso. Sofá, cama. Assim mesmo. Só que não era assim não. O senhor tá mais qualidade. É? Eu vim lá convencido. Eles também lá de fora. Essa daí a gente tá morando tem um ano e meio já aí. A cama, ó. Vira uma cama... Isso aí vira uma cama maior, né? Vira uma cama grande. É? Vira um sofá também. Esse negócio aí é todo... Todo fresco. Vira uma cama, vira um sofá. Aí tem guarda-roupa, tem louça, tem botijão de gás do grande. Show de bola. Pia, fogão, tem tudo. A geladeira é essa da resfriada. A geladeira é a galinha. É não, ela é menor. Menor? Essa minha é 67 litros. A tua é 73. É. A tua é um pouco... Tem um pouco mais de espaço. Mas acho que o congelador da tua é menor. O congelador dessa aqui é grande. É grande, é preciso valer você. É. Tem que jogar meu botão no caminhão, não dá pra sair. É. Mas o espaço lá da tua é um pouquinho maior. Mas essa congelador é maior. Aí tem, né? As caixas d'água, ó. Embaixo aí tem caixa d'água. Em cima tem caixa d'água. Tem duas dessas aí, ó. Uma de cada lado que dá 100 litros de água. Aí em cima tem mais 50 litros de água. Aí tem as placas, tem as baterias. Tem tudo aí. É, esse aqui é de inserir. O que é cachorro? Quer ouvir? Não, obrigado, hein? Não. Isso aí, meus amigos. Mais 50 reais que eu abasteci aqui. Porque a gasolina nesse posto está relativamente barata. Se comparado com outros. Quanto tu tem? Vida, arruma teu retrovisor aí, por favor. Não foi eu que mexi. Foi você. Eu sei. Pode botar bem mais pra dentro. Essa ré é complicada, mano. Não sei pra que os caras que fizeram essa congelador fizeram essa ré é ridícula. Então, meus amigos. Esse 50 reais que a gente abasteceu aqui vai pra nossa planilha de gastos lá no grupo de apoiadores, tá? No grupo de apoiadores, pra quem não sabe, tem vários benefícios lá pra quem quiser apoiar nossa viagem, tá? Pelo Brasil e pelo mundo. A gente coloca lá o pessoal pra votar nas capas dos vídeos, que é um negócio muito importante, cara. A capa dos nossos vídeos. E a gente deixa os apoiadores escolherem as capas dos vídeos. A gente compartilha alguns conteúdos lá que a gente não compartilha em nenhuma outra rede. Horrível essa mangueira, galera. Não comprem essas mangueiras que tem esse formato, velho, chato, achatado. Porque elas são fuleiríssimas demais. Isso é louco. Aí, galera, como vocês viram aí, né? Conversando com o caminhoneiro, ele falou que pagou ontem 10 reais pro meu banho, né? E eu ganhei dois banhos, né? Aqui, ó, fichinha. Peguei a fichinha. O banheiro é esse aqui. Bem grandão. Tá ventilado. Ah, tá. Aqui é o banheiro de fazer xixi, estranho, tudo aí atrás, ó. Pois é. E aqui é aquele velho banheiro de posto que a gente... Inscreva a fichinha, ó. E aí libera um banho. Entendeu? Então... Vamos lá, né? Pra quem não sabe como funciona um banho de caminhoneiro, a gente prende os trenhos aqui, ó. Prende a bolsa na porta, certo? E agora, amigos? Só tomar um banho. Meus amigos, que banho gostoso, hein? Chuveiro bem forte, né? Só que eu não gostei da parte que ele não desliga, cara. Ele fica um tempo, não sei se é 5 ou se é 10 minutos, né? Mas ele não desliga de jeito nenhum. E eu preferia que ele desligasse. E eu pudesse desligar, né? Na verdade. Porque gasta muita água, cara. A ducha é bem forte, é bem boa. A temperatura tava do jeito certo. Do jeito que tem que ser. Mas... Poderia ter essa opção de desligar, né? Porque eu não precisaria mais água. Vocês sabem, cara, que eu banho com... Com 2 litros de água. Se eu precisar, eu consigo banhar. Já mostrei várias vezes. É só procurar nos vídeos aí que vocês vão ver. Então, galera. A gente tá indo agora pra um lugar que se chama Ipango Açú. Se eu não me engano, tá? A gente vai numa lagoa. Lago, na verdade. Se chama Lago do Pataxó. Acho que é Lago dos Pataxós. Lá do Pataxós. Pataxós era uma tribo indígena. Mas eu não sei se eu vou encontrar algum índio nesse lugar ou não, né? Mas nós vamos pra lá agora. 90 quilômetros. E o Bruno do Travelando no Mundo já ficou lá. Um monte de gente já ficou lá. Vamos ver se é legal, né? Porque a última informação que a gente tem de lá é do ano passado. Nós já estamos no meio do... Deste ano. Deste ano. Então a gente tem que ver se ainda vai ser um bom lugar. Bora lá, pega a estrada. 90 quilômetros. A CIDADE NO BRASIL Vamos! Sumiu! Redemoinho gigante! Não sei se dá pra ver no vídeo, mas... Sinistro o redemoinho, viu? Isso aí na minha terra o pessoal falava que era... Sei lá, era coisa do mal. Uma coisa assim, eu já nem lembro mais o que é... O que as superstições falavam. Ou tava bem gigante aquele redemoinho, mas eu demorei pra pegar a câmera. Eu fiz só agora. Paramos aqui em um posto, galera. Posto florestal que no nosso aplicativo dizia que tinha energia e banho grátis. Porém o banho já não é mais grátis. Como eu havia dito, a informação é do ano passado. Mas a energia tem. Só que eu não consegui parar a Kombi perto da energia, então tanto faz. A gente só parou aqui pra fazer um almoço. A doutora Luciane tá ali fazendo o rango. A gente tentou parar aqui na sombra, né? Porque fazer o almoço no sol quente ninguém merece. Amarrei o cachorro aqui na Kombi. Vou dar uma estudada mais no posto aí. Vai que eu consigo um banho grátis aí, né? Chorando com alguém ou... Sei lá. Um wi-fi já tá bom. E olha só, cara, o brinquedo que eu fiz aqui pro Noa. Ó, você tá maluco querendo o brinquedo dele. Tá querendo seu brinquedo, hein? Ó o brinquedo dele. O brinquedo dele é uma galinha, cara, que acabou de se... Ó, matou a vida, acabou... Epa, gaguejou. Amigo, tu quer a galinha enforcada, amigo? Que isso? Toma. Brinca, amigo, brinca. Isso, brinca. Brinca, que eu vou dar um rolé, brinca. Oi! Oi, mocinha! Como vai ser aqui? O que tu queres? Eu abri a porta aqui pra poder entrar um ventinho pra aí, tá? Graças, muchachos. Minha perfeita. Agora, o que eu não tô entendendo é porque tem uma calcinha aparecendo no meio do vídeo, amiga. É vida, cara. É a vida real, é? É a vida real, é? Então, já que é a vida real aqui, galera, a vida real, como é que é aqui atrás, aqui, ó. A bagaceira aqui, ó. Tá vendo aí? É assim que funciona, meus amigos, a vida. E o Nô tá lá com a galinha ainda. A galinha que não quis viajar, quis viver a vida tradicional e não aguentava mais a vida e acabou fazendo isso consigo mesmo, ó. Galera, olha só. Eu contei a minha versão da galinha, certo? E a Luciane contou a versão dela. Eu conto ou tu conto? Eu conto. Ela não aguentava mais o dia dentro da Kombi. Esse batom. Não aguentava mais o calor e nem o Nô amordendo ela. Ah, tá dando desculpinha aí, é? Pois é, meus amigos. A Luciane falou isso, tá? Que a galinha não aguentava mais viver dentro da Kombi, cara. E eu, hein? Pra mim, essa galinha aí era uma empresária e não aguentava mais a vida tradicional e, ó, acabou com a vida. Tchau, cachorro. Até mais, hein? Tamo junto, hein? Tchau. E aqui, meus amigos, olha só o tamanho desse posto. Só pra vocês terem uma noção. Olha só. É muito gigante, mas muito gigante a área desse posto. E a informação que eu tinha também era de que eu tinha que, tipo assim, abastecer alguma coisa pros caras deixarem a gente entrar aqui, né? Nesse estacionamento. E aí, depois que eu entrasse, eu poderia usar o banheiro, poderia usar a energia e tal. Só que agora eu acho que como eles estão cobrando o banho, eles deixaram a cancela aberta. Então todo mundo pode entrar pra esse estacionamento aqui. E aí, meus amigos, o almoço de hoje. Arroz, feijão, calabresa, tomate, cenoura. E a gente vai passar algumas informações que a gente recebeu aqui, né? Pra ficar aqui no posto à noite, se caso a gente quisesse, a gente teria que abastecer. O frentista falou que cem reais. Falei, pô, cem reais não dá, não tem como. Ele falou, é quanto? Falei cinquenta. Falei, ah, cinquenta. Aí ele falou, é, dá cinquenta. Aí daria pra gente ficar. Mas ganharia dois, né? E ganharia o banho. E ganharia o banho, entendeu? Nós dois. Mas, de qualquer forma, é chatinho, né? Ter que abastecer pra poder passar a noite aqui, entendeu? No posto, né? É. Mas é isso, meus amigos. Regra do lugar. Atualizando aí quem vier pra, é, Açul, né? O posto florestal. É, florestal de Açul. O negócio agora tá mais complexo. Já foi mais fácil. Glamurosa. Rainha do funk poderosa. Eu não. Olha, tô filmando. Olha, ariria, a mente nos envolve nos fascinhos. A gente tá salando. Cara, aqui é todo tipo de música. Olha aqui, meus amigos, que interessante. Esse vídeo aqui já foi pro ar, tá? Se você quiser dar uma olhada no canal aí, você pode dar uma olhada que você vai encontrar ele. Mas, quem votou na capa deles foram os apoiadores, tá? Olha só, a gente faz vários tipos de capa. E os apoiadores do grupo votam, tá? Na capa dos nossos vídeos. Isso é um negócio muito importante, cara. Porque as capas dos vídeos é o principal, cara. É o principal. E olha só aqui, ó. Essa é a cidade mais violenta do Brasil. Aí o pessoal votou. Essa é a décima primeira cidade mais violenta do mundo. O pessoal votou. Essa é o mesmo texto. Só mudou as fotinhas. Mas o pessoal votou no melhor texto, na melhor foto. E você poderia também, cara, fazer parte disso aí, tá? E você tá ajudando a gente nesse projeto de Volta ao Mundo, né? Se você quiser saber mais, lê a descrição aí. São vários benefícios. E a gente vai seguir agora pra o açude. Açude Pataxó. Chóss. É açude o nome? É, açude Pataxóss. Vamos lá ver como é que é, né? Partiu? Vai, minha terra da areia. Toma, boa, tô. Eu tô tranquilão. Onde você? Toma, boa. Tô curtindo o bate, não. Tchuga. Vem aqui pro Santigrã. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. É. Mas foi quase, viu, velho? Caramba. Com a Hilux ali, galera. Ó, quase que atropelou esse cavalo aqui. Ó, o bicho foi atravessar a pista. Esse cavalo aí, ó. Foi atravessar a pista. A Hilux freou bem em cima. Jogou pro acostamento. Joguei pro acostamento também. Aí, ó. E... Foi muito rápido, né? A gente nem viu. Quase que o cavalinho foi pra glória. Tadinho. Caramba. E a Hilux. E a Hilux vermelhinha, bonitinha também, zerada. Os dois iam pra glória. A Hilux e o cavalo. E a gente, provavelmente, de uma certa forma. A gente, não. Joguei pro acostamento ali e ficamos bem. Então, meus amigos. Eu acho que a gente se perdeu. É, estamos aqui no meio de um cerradão aqui, ó. E... Não era bem este lugar aqui que nós estávamos procurando. Eu vou retornar. Já passei um bocado do lugar já. Tô falando que eu ia a pé. É porque a localização dá no meio de... A localização dá no meio de algum lugar que eu não sei onde é. E o mapa só leva até uma estradinha. Quanto é aqui, assim, nessa estrada? É, só essa... Tipo, como se fosse essa avenida. A gente vê. A gente vai dar uma volta... A gente vai dar uma volta aqui. Vamos ver, então, meus amigos. Nós estamos perdidos. Já está quase escurecendo. O sol já está indo embora. Certo era a gente chegar bem cedo no lugar, mas a gente... A gente é assim, meu irmão. Mas aceita que dói menos, porque a gente é assim, cara. A Divina vai reclamar com a gente, porque nós estamos dirigindo meio que à noite e tal. Mas é, esses espinhozinhos não são legais. A última vez que a gente entrou nos espinhozinhos desse, rasgaram o nosso todo. Vixe, parece que não sobe ele não, amor. Pois é, deixa eu ir andando lá pra ver. Não, Noah. Não. Hoje você tá que tá, né, menino? É, menino. Vou dar uma caminhada ali, meus amigos, pra ver se eu passo por aqui. Até então, nessa areia aqui, eu passo, né? Ó, é um barrinho mais ou menos. Mas eu passo, tranquilo, aqui. O ruim é só esses espinhos, cara. Esses espinhos pegam na Kombi e arranham. Ou então, já aconteceu de rasgar meio todo. Então, esses espinhos aí que é o chatão. Mas, até então, aqui eu consigo ir. Mas eu vou ir andando pra mim ver se é onde eu consigo chegar. É, meus amigos, é meio wild camping, né? Wild camping, pra quem não sabe, é um acampamento selvagem, tá entendendo? Geralmente é um lugar afastado. É, com muita natureza presente, sem água, sem energia, também sem iluminação e tal. Então, o wild camping é isso, né? Porque do jeito que eu tô aqui, a Kombi tá com um forro muito grande no escapamento. E ela tá perdendo força demais, mano. E é? Vou botar mais uma pedra. Pera aí. Pedra boa aqui, ó. Só o ouro, mano. Valeu, hein, meu amigo. Valeu. Obrigado, meu amigo. Valeu. Eita, vida, vida. Valeu, hein. Cuidado. A Kombi vai descer, doido. Tu tinha que segurar ela? Tá doido. Eita, meus amigos, passamos um sufoquinho agora, hein? A Kombi tava indo pra cair num buraco, né? E aí, bem na descida, cara. Tentei dar ré, mas ela não aguentava subir, era bem íngreme, sabe? E aí, apareceu um pescador e nós calçamos a bicha, pra ela não caírem desse buraco. Entupimos ele de pedra e conseguimos passar. E agora a gente vai voltar a procurar o lugar que a gente quer ficar. Disseram que era pra onde a gente tava indo mesmo. E vamos voltar lá pra procurar. Espinhada. Ninguém disse que a estrada era ruim, né? Que o caminho era ruim no... No aplicativo. Um galhão safado aí. Também andar de ré, numa rua bem estreitinha, gente. Nem rua, nem um caminhozinho. De ré. Tá doido. Não faça, não. Tiração boa. Leve aqui só. Ai, meu braço, mano. Nossa senhora. Puta. Não aguentando, não. Não, fica. Nossa. Tá doendo os braços? Tá doendo os braços, mano. Tá louco. Também. Olha aí, você suou todinho, amor. Nossa senhora. Teus braços tá encharcado. Que vista, hein? Legal, né? Lindo. Bem isoladão. Bem isolado. Ali, ó, eu acho que... Mas eu acho que ainda não foi aqui, não foi aqui que eles ficaram. Muda, cara. A vegetação muda, né? Mas há um tempo atrás, eu acho que dava pra passar ali, ó. Deve tá cheio, né? Esse negócio aí. É. Isso aqui muda, né? Essa vegetação vai mudando. Os caras vêm aqui desde 2017. Em 2017, eu acho que o primeiro veio aqui em 2017. Em 2016. Em 2016, o primeiro veio aqui. Então, vai mudando. Não sei se aqui é o melhor lugar, mas a gente vai parar aqui, pelo menos hoje. Hoje. Mas eu vi que a gente tá sem internet, amor. Aquele lugar lá que a gente tá é melhor? A gente foi primeiro ali, tu acha melhor? Não sei. Não é tão aberto. Não tem... A gente fica embaixo da árvore, não pega sol. Acho que aqui é mais aberto, né? Acho que aqui é um pouco melhor pra carregar as baterias. E... Inseto, eu acho que vai ter até umas horas. O cara colocou lá no Everlander, em inglês, né? Um gringo. Ele falou assim... Só escuta o barulho ensurdecedor da natureza, entendeu? E é o que a gente vai escutar hoje. Então, é isso, meus amigos. A gente vai trazer a Kombi pra cá. Vamos tomar um banho, que eu suei muito. Dirigi essa Kombi muito canseira. Tô com medo do meu pneu da frente estar furado. Tomara que não. E vamos ver se a gente vai conseguir ficar aqui tranquilo, né? Vamos encerrar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longe. Acho que a gente já vai começar um outro vídeo aqui agora. Porque senão isso vai ficar muito longo, cara. E é isso, meus amigos. Se você gostou, deixa o gostei. Lê a descrição aí, porque lá tem o nosso grupo de apoiadores. A gente tá precisando de apoiadores pra poder viajar o mundo e conhecer lugares tão incríveis e melhores do que esse aqui. Né, amor? Isso aí. E é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.